Tô pegando todas Tô pegando todas Tô pegando todas Quer filmar aqui não? É? Quer usar o meu não? Tem um peito de paciente O Chevetinho tava peidando daquele jeito ali ó Matheus? O meu? Ah, minha bomba voltou Ah não, é uma bomba e meia agora Ia ter uma bomba inteira É, ia ter uma bomba inteira Agora chegou mais uma minha bomba Quarto de bomba Eita Boa Vai lá, gente Você quer tentar, bicho Não vai parar não O golzinho vai esquentar Tchau 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 Tchau